Foi na PR-180 perto das 6 horas da tarde da segunda-feira. Envolveu esse Fiat Uno, esse tipo, o Fusca e essa carreta. De acordo com informações colhidas no local, um dos carros tentou uma ultrapassagem e bateu de frente com o outro que vinha no sentido contrário. Dois ocupantes do Uno ficaram presos às ferragens e foram retirados pelos bombeiros. O condutor teve ferimentos mais graves, uma suspeita de fratura na perna e no braço e a passageira também foi encaminhada para o hospital. E a outra vítima encaminhada foi do veículo tipo, que ficou um pouco mais para trás. Os motoristas do Fusca e da carreta não sofreram ferimentos. A polícia rodoviária estadual também esteve no local e registrou o acidente.